Fala comigo, lá é os dance, lá é o entregador, e aí, opa faxinha, como é que eu tô? Fala comigo, como é que eu tô aí ó, opa faxinha. A blusa, detalhe da blusa, a caveira, ó, entendeu, a caveira, entendeu, um pouco afastinha, lá, quer que eu faça entrega? Não, 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 ou não vou fazer entrega não, opa faxinha, a sua entrega vai ficar guardada, pra depois, tá bom? Depois eu faço a tua entrega, agora eu vou pra faxinha, vou curtir.